Não há possibilidade de prorrogação, exceto, infelizmente, o que ocorreu em Santa Catarina, no município de Xancherê. Ato publicado no Diário Oficial de hoje, a prorrogação do prazo da entrega desse imposto, da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física desses contribuintes. Esse prazo foi prorrogado por 90 dias, até 31 de julho. Também foram prorrogados os prazos de recolhimento dos tributos federais. Secretário, e quem não entregar no prazo, o que acontece? O contribuinte que não entregar a declaração no prazo estabelecido, no dia de hoje, ele poderá fazê-lo a partir das 8 horas da manhã do dia de segunda-feira, do dia 4, de maio, e terá que pagar uma multa por atraso na entrega da declaração. A multa mínima é de R$ 165,74, ou 1% do Imposto de Renda devido, o que for maior. Agora, como vocês avaliam tecnologicamente a entrega de declaração do Imposto de Renda nesse ano? Há ano após ano, a Receita Federal vem oferecendo aos contribuintes a maior facilidade no cumprimento da obrigação tributária. Esse ano, por exemplo, tivemos picos de entrega ontem, ontem na quinta-feira. Foram recepcionados em torno de 2,8 milhões de declarações no único dia. Hoje, em uma hora, às 16 horas, tivemos 259 mil declarações apresentadas dentro de uma hora. Quer dizer, ano após ano, o serviço vem facilitando a vida do contribuinte. Agora, para o futuro, para o próximo ano, a expectativa de melhoria também para esses acordos com países, acordos internacionais, né? O senhor falou da parceria para a divulgação de dados de brasileiros que tenham bens no exterior. Ano que vem, essa vai ser a novidade? A fiscalização da Receita Federal, ela vem ampliando essa fonte de informações para o cotejamento das declarações. O contribuinte apresenta a declaração do Imposto de Renda, a Receita processa essas declarações, coteja com as informações disponíveis. Daqui, ano após ano, isso vem sendo aperfeiçoado e nós, em breve, teremos acesso às informações de contribuintes brasileiros, né? Que tenham bens no exterior. Então, essas informações chegarão ao Brasil e poderão ser, serão cruzadas, serão cotejadas para a fiscalização do Imposto de Renda da Pessoa Física. Mas elas acontecem mediante acordo, né? Isso, são acordos, são acordos internacionais que são firmados. Já firmamos acordo com os, mais recente, com os Estados Unidos. Temos o acordo para troca de informações multilateral no âmbito do G20 e da OCDE. Então, ano após ano, essas informações chegam na base da Receita e isso vai apertando o cerco do contribuinte que não cumpre a obrigação tributária. O propósito da Receita Federal é oferecer serviços de qualidade e facilitar a vida do contribuinte que cumpre a obrigação. Secretário, e a declaração retificadora? Como é que funciona? A declaração retificadora o contribuinte vai apresentar, poderá apresentar a partir das 8 horas da manhã de segunda-feira, dia 4 de maio. Essa declaração, ele vai baixar o programa, ele vai assinalar que é uma declaração retificadora e ele tão somente vai repetir a declaração e retificar o elemento, o ponto que foi retificado. É uma nova declaração, essa que vai valer, vai apagar a anterior. Eu só queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre é omissão, é erro, tem multa, não tem? Eu queria que o senhor explicasse em relação a isso. Então, assim, no caso da pessoa perceber que tem algum erro, o que ela faz? Certo. Eventualmente, se o contribuinte que já apresentou a declaração perceber que há alguma incorreção na sua declaração, ele pode apresentar uma declaração retificadora a qualquer tempo, antes do início de uma fiscalização, ele apresenta essa declaração, eventualmente, se tiver algum imposto a pagar a maior do que ele apresentou, ele poderá fazer esse pagamento com acréscimos de multa e juros. Ele deverá fazer esse pagamento. Eventualmente, se essa declaração ensejar o imposto de renda a restituir menor, ele terá essa restituição, ou maior, nesse sentido, ele terá essa restituição de volta. Legenda Adriana Zanotto